Angelina Cruz Sais Autoestima é tudo Angelina Cruz Sais Toda gordinha, autoastral Fica bonita e charmosa demais Superstar quando vai Na Angelina Cruz Sais Superstar Olá gente, tudo bem? Angelina? Pedro Rodrigo? Professor Pedro Rodrigo Estamos aqui, vamos iniciar mais um ensaio Assiste aí o vídeo Participa daquela promoção minha do passinho Entra naquele projeto Hashtag Angelina Projeto Autoestima Você vai ver cada vídeo top E acompanha a gente aí A gente está tentando fazer o melhor para você Tá bom? Aí, assiste o vídeo todo Você vai ver entre erros e acertos Eu estou quase, ó Está aqui No final vai ter o resultado dos ensaios Isso aí Vai ser um vídeo top Acompanha aí, tá? Beijo para vocês Não esquece Autoestima é tudo Se você não pode ter um professor lindo assim Igual eu Vai na academia Vai pedalar Vai de alguma coisa Tá bom? Beijo Tchau Tchau Aí eu vou ficar de camarote. Eu vou ficar dançando assim. Balançando o vestido. Vê assim. É muito fácil. Fazer na hora. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Abriu. Sem boca. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Abriu. Sem boca. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Abriu. Não me assusta. Meu Deus. O que ela vai fazer? Eu fico com medo. Isso é uma ameaça pra fazer uma coisa muito incrível. Muito incrível. Tem uma ameaça pra fazer uma ameaça. É assim. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?